Música Estamos de volta com a Esporte 10, o assunto agora é o futebol profissional, campeonato brasileiro da Série D, grupo A2, hoje vai ter bola rolando no estádio Albertão, a partir das 4 horas da tarde tem River e Clube do Remo, o campeão piauiense vai encarar o representante paraense, e por falar em River, o River fez seu primeiro jogo fora de casa, fez e se deu bem, venceu a equipe do Guarani de Sobral pelo placar de 2 a 1. O campeonato brasileiro da Série D começou para o futebol piauiense, o ponto de partida foi a cidade de Sobral, que fica a 360 quilômetros da capital piauiense, E foi aqui no estádio do Junco que o campeão piauiense, a equipe do River, começou a sua caminhada rumo ao campeonato brasileiro da Série C, com a bola rolando o Guarani começou pressionando, mas foi o River quem mandou no jogo no primeiro tempo, dando trabalho ao goleiro Eliardo do Guarani, e logo aos 30 minutos do primeiro tempo, Eduardo recebe um passe açucarado e faz 1x0 para o River, E com o segundo tempo de bola rolando, foi o Guarani quem pressionou a defesa tricolou, em busca do gol de empate, forçando o goleiro César Luz do River a realizar boas defesas. Então o River foi lá, e fez com Fabiano, depois de uma jogada rápida de Eduardo, Fabiano só teve o trabalho de jogar no fundo da meta cearense, 2x0 River. O River ainda comemorava quando Rodrigo Dantas diminuiu para o Guarani de Sobral. Placar final, Guarani 1, River 2. Todo mundo aqui esperava uma vitória, talvez até fácil da equipe do Guarani, o nosso time mostrando que temos condição, que podemos chegar mais longe, vamos botar o pé no chão também, vamos trabalhar muito forte aí no próximo jogo, pensando já no Remo em casa. A equipe do River se encaixou muito bem, todo mundo correndo um pelo outro, todo mundo brigando, botamos o coração na chuteira, e é uma excelente vitória, e muito importante, apesar de ser fora de casa, e também a primeira partida. O técnico Josué Teixeira comentou a vitória do time tricolou, e falou dos jogadores que tiveram que jogar em posições improvisadas. O futebol hoje acabou essa história de você ter jogadores de determinada posição, ele tem que chegar em campo e fazer o que nós estamos pedindo, e o que é treinado, eu não passo surpresa para eles. Eu não chego aqui e mando fazer alguma coisa que eles nunca viram. O que acontece é que em campo é o que nós já vivemos no treinamento, e aí fica muito mais fácil você fazer qualquer substituição e qualquer encaixe. E aí para o jogo de hoje, o River tem pela frente o Remo, que vem de um empate diante da equipe de um alto clube. Um empate em que a imprensa do Pará considera como uma derrota. O time treinou forte e trouxe novas contratações. O jogo treino é contra o Tiradentes, mas o objetivo é acertar o gol lá em Teresina, onde a equipe azulina enfrenta o River. Eu acho que faltou isso, fomos felizes nos acréscimos em ter a oportunidade de fazer o gol, e fazer o gol, mas a gente teve outras oportunidades e acabamos não fazendo. Eu acho que isso foi o detalhe principal do jogo. Enquanto os reservas treinam com bola, os jogadores que empataram em 1x1 com o Motoclube no último domingo lá em Dragança, trabalharam a parte física e a pontaria. Fatores que prejudicaram o Remo na disputa. O que passaram para a gente que o campo é um campo bom, um campo grande, então acredito que o nosso time vai conseguir jogar o futebol que é esperado do nosso elenco. Espero que a gente seja feliz e que a gente continue conseguindo tocar a bola como a gente conseguiu tocar nesse primeiro jogo. E o que falar do novo contratado? Pois é, o atacante Alvinho não parece com o sertanejo Gustavo Lima. E o que falar de um jogador que chega de uma Série B para encarar uma Série D? Não é fácil. A gente está lá jogando a Série B imediato para poder vir para uma D, mas a gente também sabe da responsabilidade que a gente tem em jogar um campeonato de Série D, onde tem vários clubes bons e a gente sabe que todos têm condições de chegar lá. O atacante chega preparado, mas precisa de um pouco mais de treino com o grupo. Estou 60%, 70%. Hoje pude fazer um jogo treino junto com o grupo. Eu espero que daqui para domingo eu possa estar com 90% para que, se Deus quiser, eu possa, que eu for escalado, eu possa ir e contribuir com a equipe. Quando indagados sobre o River, a resposta requer cuidados. Não tem jogo fácil para a gente. Sabemos que é mais um jogo complicado. O time não vai vir para perder da gente. Eles estão em casa, eles vão querer ganhar de qualquer forma. Venceram fora de casa, a gente sabe que não é qualquer time que consegue vencer. Então a gente vai prestar atenção no que o professor Roberto tem a falar para que a gente consiga desempenhar um bom trabalho no Piauí. E o Galo venceu fora de casa com gols de Eduardo e Fabiano. A dupla que pode dar certo hoje à tarde contra a equipe do Remo. Durante a pré-temporada, o time do River realizou dois amistosos. E nesses jogos, os atacantes Eduardo e Fabiano não marcaram. Eduardo estava na Europa e Fabiano passou em branco. Mas em Sobral, a história foi diferente. Foi uma pré-temporada muito boa. Infelizmente, a gente entrou nos amistosos, não conseguiu. Mas o mais importante, no primeiro jogo na estreia, saíram os gols. E isso que foi o fruto do trabalho que a gente trabalhou durante essa pré-temporada toda. Acho que estreia é melhor. Estraga, né? Não, a equipe foi bem. Acho que não só eu. Acho que, como eu sempre falo, futebol é um esporte coletivo. Se a equipe não está bem, ninguém tem um nível muito superior. Então, se eu fiz um gol de passe, foi graças a minha jogada dos meus companheiros que estão mostrando que estão bem em forma. O atacante Eduardo comentou seu retorno ao Brasil e ao futebol piauiense. E o principal, disputando jogos nacionais e estreando com gols. O amistoso é a preparação, né? Estamos jogando contra a equipe de alto nível, que é o Sampaio. Está bem na segunda divisão. A equipe que já vem há dois meses treinando. Vamos trabalhar ainda aí. Eu creio que daqui mais da metade dessa primeira fase, as equipes vão estar muito melhores dentro de campo. Já o atacante Fabiano, ex-estava ansioso para marcar o seu primeiro gol com a camisa do River. Não só a ansiedade de mim, mas de toda a equipe de ter a primeira vitória na Série D. Que quebrou toda essa ansiedade. O primeiro gol do Fabiano fazer vestir na camisa do River, a primeira vitória do River. E o ataque do River, Fabiano e Eduardo. Então, estamos muito felizes de tudo isso estar acontecendo. O entrosamento será fundamental para essa dupla da alegria, a torcida riverina. E se depender de Eduardo e Fabiano, a torcida vai vibrar e vai ficar alegre nas arquibancadas. Com cada gol dessa dupla de riverina. Continuar, tentarmos fazer os gols para ajudar a equipe do River a sair com a vitória de toda a partida. Com certeza, os atacantes têm qualidade e quando a bola chegar, não fazem o gol. E a torcida do River promete lotar o Estádio Albertão hoje à tarde para mais um jogo de campeonato brasileiro. O Estádio Albertão promete estar bonito para esse jogo. E por falar em Albertão, o River realizou seu treino de reconhecimento ou de ambientação, vamos dizer assim, para os jogadores. Porque muitos dos jogadores também ainda não jogaram no Estádio Albertão. Estádio Albertão, local onde o River irá jogar contra o Remo. E também onde o time tricolor realizou seu primeiro coletivo da semana. Antes, uma conversa com os jogadores. A gente faz um acerto do jogo passado. A gente comenta com eles o que aconteceu de errado. Faz um reforço da coisa positiva que deu. E basicamente é isso. Algum ajuste com o jogador, alguma conversa um pouco mais direta com alguns, que às vezes é preciso. Não por indisciplina disso, mas pela ação de jogo. Então, normalmente a gente conversa isso. Mesmo com a boa atuação do elenco no primeiro jogo em Sobral, a comissão técnica espera por respostas de alguns jogadores. Como é o caso de Arilson e Diego Salles. O Diego já está no processo de evolução. Se sexta-feira ele participar do treino, normalmente a gente deve levar ele no jogo. Se não treinar, a gente dá mais duas semanas depois de reforço para ele, para a gente ter um jogador em condições para a terceira rodada contra o Moto. O Arilson, no caso dele, está aguardando. Ele conseguiu fazer um contato agora com o sindicato dos jogadores aqui do estado. E deve entrar até com a ação na justiça para liberar o atleta. Então, nesse caso, a direção não pode fazer nada, o clube não pode fazer nada. É bem uma coisa pessoal, o atleta tem que fazer. Durante o coletivo, o técnico Josué Teixeira fez várias intervenções. E sempre mostrando o caminho certo e as jogadas. Na teoria, tem que mostrar na prática. Claro que a gente está evoluindo, fazendo mais trabalhos. A gente está evoluindo na parte tática também, na parte física. E para chegar no ideal. Aqui o negócio 100%, zero de erro não existe. Mas a gente procura minimizar isso aí ao máximo. Caminhos que os jogadores esperam seguir, rumo a mais uma vitória diante do clube do Remo. A gente entrar e escutar muito o que ele tem aí para nos passar. E respeitando aí o comando dele aí, fazer o melhor dentro de campo. Até entre nós no banco, ele sempre se comunica com a gente. Para que a gente possa ter uma visão melhor. E por nossa experiência, a gente vai adquirindo, a falar para ele o que está vendo dentro de campo. Depois do resultado positivo diante do Guarani de Sobral, o River fará sua segunda partida dentro de casa. Valendo pela segunda rodada do grupo A2 do Campeonato Brasileiro. A diretoria está empolgada e irá colocar 25 mil ingressos à disposição do torcedor piauiense. Também espera que o torcedor possa comparecer e ajudar a equipe do River no jogo contra o Remo. Em todos os locais que a gente tem andado em Teresina, o jogo está bem falado. Agradecer à imprensa que tem esse papel de importância na divulgação. Eu acho que esse momento agora o River é Piauí. Nós temos que unir forças para o seu regimento do futebol do Piauí. Então nós esperamos contar com a torcida do River em peso aqui nesse domingo. Que será o camisa 12 do River Atlético Clube contra o Remo. E aí a torcida do River tem que fazer a festa hoje no Gigante da Redenção. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Zecão Puro Sangue, Eduardo Pereira, que está na comissão técnica do River e está assistindo o programa lá de toda a comissão técnica. Do técnico Josué Teixeira, do Márcio Roberto, do Felipe, do Evaldo Carvalho, do Delclerc. Essa galera toda ligada aqui no Esporte da TV Antena 10. E um abraço também aos jogadores. Olha, e por falando de Josué Teixeira, ele faz uma análise completa do River nesse primeiro jogo que já aconteceu pelo Brasileirão da Série D. Um pouco acima da expectativa. A gente tinha uma expectativa de vitória, mas não que a equipe apresentasse o jogo que fez. Nós tivemos um domínio grande do jogo, muito mais posse de bola, muito mais movimentações. Levamos um gol numa situação que a gente tinha treinado pouco e era previsto, já tinha passado isso para eles. Mas acho que foi fundamental você estrear com uma vitória, principalmente que tem 4 ou 5 anos que nenhum clube do Estado estreia com vitória. Então isso aí reforça ainda mais a nossa responsabilidade em tudo aquilo que nós temos que fazer pelo Estado. Eu tinha antes falado que a gente ia estrear na competição com 70% ou 80% da capacidade. Não adianta a gente estrear com 100% agora. Nós temos que ter 100% na virada de fase, que é da primeira para a segunda, quando começa os mata-mata. Agora a gente tem que fazer uma administração dessa parte física, dessa parte técnica e fazer sempre uma evolução da parte tática. Isso aí está me deixando feliz, porque já existe uma ideia de trabalho, uma base que eles estão mantendo e que está tendo resultado. Fizemos uma recuperação muito grande no estadual, mas a gente precisava, não que os jogadores que estivessem aqui não tinham a capacidade de jogar uma série de retinho, mas nós precisávamos fazer uma outra mudança, porque a gente precisava iniciar um novo projeto, uma nova organização. E aí passava do princípio da gente trazer uns jogadores que já conheciam a nossa linha de trabalho e tornar uma identificação mais fácil. E foi o que nós fizemos. Hoje nós temos quase que dois jogadores para cada posição, com a mesma qualidade, que te permite trocar naturalmente no jogo. Permite uma cobrança maior entre eles, porque sabe que se errar, se perder, se treinar mal, jogar mal, sai do time e não volta mais, porque a qualidade que está de lado de fora é muito grande. Então a gente fica feliz pela qualidade do grupo que nós estamos montando. Era uma expectativa muito grande em relação ao Fabiano no River. Ele já tinha feito grandes campeões pelo Piauí, realmente é um grande jogador. E a chegada do Eduardo vai dar para ele, eu acho que a experiência necessária, a tranquilidade necessária de matar os jogos. A gente tinha acompanhado que o Fabiano, às vezes ele é um jogador de muita força, de velocidade até, mas às vezes ele pecava na finalização, acho que ele chegava desequilibrado e emocionalmente abalado para fazer o gol. Eu acho que essa presença do Eduardo, do Esquerdinha, do Maravá vai dar um pouco mais de tranquilidade a ele, como foi até o gol passado. E eu acho que é uma evolução muito boa para ele. E o Eduardo, dispensa comentário, é um atleta que está há 13 anos jogando em alto nível na Europa. Nos possibilita com um ganho de experiência, com um ganho de qualidade técnica. E principalmente pela pessoa que ele é, um cara sensacional, vem para cá sem vaidade nenhuma, sem exigência nenhuma, que é o mais importante. Porque a gente fala que jogador é bom ter bons jogadores, mas o mais importante é ter um grupo unido, querendo ganhar alguma coisa. Não adianta só um. Todos falavam que era um time a ser batido. Então, não era o meu pensamento, eu respeito o Remo pela tradição que ele tem, pela camisa que tem. Mas eu acho que o River está muito forte, a gente já tinha ideia que o time estaria forte. A estreia da competição provou isso. É só a gente agora ter o equilíbrio necessário para não deixar a euforia do resultado positivo atrapalhar o jogo. O grupo está consciente do papel nosso. Então, a gente tem que entrar em campo, respeitar o Remo pela equipe que ele é, pela tradição que eles têm. E o mais importante é se fazer respeitado dentro do campo. Ganhar a bola, ter a posse de bola, fazer a equipe jogar, marcar, ter a humildade para marcar. E com o apoio da torcida, que vai ser fundamental, a gente espera ter um êxito nesse jogo. A observação da torcida do River sempre foi muito positiva. Sempre presente, sempre apoiando. Até nos treinamentos, eles vim, compareciam no estadual. Agora, na Série D, a gente está começando um novo processo de identificação de torcida, de aumento de torcida. A gente espera uma torcida de 15 a 20 mil pessoas nesse jogo contra o Remo. A gente, conseguindo a vitória contra o Moto, aumenta esse número para 20, 40, 30. Eu acho que essa empolgação da torcida é importante. É uma torcida vibrante, uma torcida que não para de apoiar e que faz a gente crescer. Está aí as palavras do técnico Josué Teixeira. Olha, só lembrando, gente, que a seleção da TV Entenda 10 joga dia 9 de agosto em Lagoinha. E lá também vai acontecer o Giro do Black. Ah, Aníbal, lembra? Ah, tem o Anevaldo, né? Anevaldo. Que está nos assistindo e também o grande boneco. E o Machado. Pronto, fechou. E o pintinho. Completou, né? Aníbal, você jogou no Remo, foi campeão no Remo em 89. Você é técnico de futebol, ex-remista, vamos dizer assim. O que podemos esperar deste jogo pelas matérias que você acompanhou? Bom, assim, acho que é um jogo difícil, né? Acho que a Série D é muito nivelada. O Remo é uma equipe de tradição. Tem uma torcida maravilhosa. Quando joga no seu domínio é difícil ser batido. Mas me parece que não tem um time ainda muito forte. Para a gente dizer que talvez seja um favorito a dono de uma vaga, né? Eu acho que o River tive a felicidade de formar um bom time. Começou bem. Venceu fora de casa uma equipe tradicional que já foi campeã brasileira da Série D. Eu acho que agora os jogadores evoluírem. Cada jogo. Responsabilidade aumenta. E a gente confia que o River possa realmente fazer um grande trabalho, uma grande Série D, possa ascender. É isso que a gente deseja como piauiense, como profissional. Porque eu acho que o início de uma redenção do futebol piauiense seria uma equipe ascender de série. E a gente torce pelo River. A gente espera que a torcida possa compreender não só a torcida do River, que sempre compareceu, mas a torcida do Flamengo, do Piauí. Enfim, de todos os piauiense para que possa dar essa força. A equipe tem que tomar consciência disso. O fato de jogar em casa hoje me parece que não é um fundamental para que você possa contabilizar os três pontos. Você tem que ter uma estrutura de jogo bastante cuidadosa também para não deixar a possibilidade de contra-ataque. Mas o jogo lá em Sobral, não só pelo resultado, mas pela qualidade do jogo, de equipe, é importante. A gente tem esperança de que o resultado sendo bom, mas o rendimento da equipe sendo bom também, eu acho que é a possibilidade de uma sequência de competição boa para o futebol piauiense. E, Chico, você foi à cidade de Sobral, você acompanhou de perto o River contra o campeão brasileiro, que é o Guarani. Te surpreendeu o River dentro de campo ou o River está sendo a equipe que você esperava? E lembrando que hoje, no jogo contra o Remo, o Remo chegou sem três jogadores. Três jogadores entregam ao departamento médico. Olha, Cid, nessa questão da ausência desses três jogadores na equipe do Remo, eu acho que o River não tem muito de se preocupar. O River tem que ter aplicação. O Josué acabou de dizer aí que tem que ter entregação. O jogador tem que se integrar. O jogador tem que ser realmente dentro de campo obediente. O que ele determinou lá no treinamento, que é a questão tática da equipe. O River foi um time que teve um meio campo que funcionou. teve um esquerdinha, não sei se o domingo passado foi a tarde dele como jogador de futebol, mas foi um jogador que, taticamente, foi bem aplicado. Na final do campeonato, ele já tinha jogado muito bem. Ele já evoluiu. Ele fez a diferença, ele fez a diferença. Desde que chegou no campeonato estadual para o River, o esquerdinha tem evoluído na equipe tricolor. E desde a transmissão, Chico, nós até conversávamos sobre a evolução do Thiago Dias, ou, aliás, o que eles apresentaram dentro de campo. O Thiago Dias e o Marabá. Sem contar que o Victor Receiva caiu com uma luva também. Caiu, jogou muito, marcou muito, protegeu bem. Então, essa questão do jogador se entregar dentro de campo, eu acho que vai ser de fundamental importância para as pretensões do River Atlético Clube. O Eduardo disse aí, olha, nós, os atacantes, a frente, se a bola chegar, a gente está pronto para fazer o gol. É um jogador experiente. Jogou 13 anos, 12 anos na Europa, o Eduardo. O que o River precisa ter, Aníbal, e eu acho que funcionou lá na cidade de Sobral, é a questão do meio campo. O próprio Thiago Dias foi um jogador que saiu que marcou muito. Eu acho que na hora que o River resolveu o problema da lateral direita, o River vai ter um time ainda mais aplicado. Porque o índio sabe jogar. É um jogador importante. Mas eu acho que peca na transição do... É o que eu coloquei na transmissão passada. Chico, na ausência de um lateral... Ele faz, mas ele não é aquele lateral especializado. Mas assim, com característica de mais um zagueiro pelo lado. De mais um zagueiro. E dando a liberdade um pouco mais pelo lado esquerdo. Mas assim, Chico, a questão do Eduardo e do Fabiano, a gente não pode entregar muita responsabilidade para os dois. Só para os dois resolver o jogo. Porque tudo começa lá atrás. Você tem que jogar em alto nível. Quando, pela transmissão e pelo lance, você vê que o goleiro foi muito importante. Muito importante. Uma experiência. Não adianta você ter uma condição de um jogador na frente que já jogou em Europa e chega e entrega a responsabilidade para ele. Se lá atrás, você não tem como você segurar. Então, é importante que o goleiro esteja bem, que os zagueiros estejam bem. Que o grupo, né, Aníbal? O meio de campo esteja bem. Porque aí, a consequência é os atacantes, bola chegando, tranquilidade. É verdade. O Sassaluz está bem treinado por dar o clássico. Aníbal, muito obrigado pelo programa de hoje, pela tua participação. Obrigado a você. E sempre que você tiver, eu estou à disposição para falar de futebol e torcer. Parabenizar pelo programa, né? A televisão ter voltado à grade da programação. Isso. É importante para divulgar o esporte. Eu, como um cara que gosta de esporte, fiquei muito feliz com isso e parabéns a você que você está se destacando bastante. Eu sei. Valeu, Aníbal. Chico Costa, obrigado. Daqui a pouquinho você vai narrar o jogo. É, vamos estar lá, né? Muito obrigado. E chamar o torcedor tricolor. Quem ainda não conseguiu comprar o ingresso que chega cedo no estádio vai pagar mais caro, né? A gente espera um bom público hoje e uma vitória do time tricolor contra o Remo. Beleza, então. O Esporte 10 de hoje fica por aqui. Você, torcedor, o endereço de hoje à tarde é estádio abertão para o clássico River e Clube do Remo. Um abraço e até amanhã no Falando de Esporte. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti